Você sabe por que o peixe da Copacol é tão fresquinho que parece pescado na hora? Porque aqui tudo é feito com o maior cuidado, desde a seleção genética até a embalagem. Não é à toa que ela é a maior produtora de tilápias do Brasil. Tem filés, postas, iscas e pratos prontos no capricho. Tudo feito por quem é apaixonado por peixe. Acesse agora, diadepeixe.com.br Copacol, apaixonados por sabor.